Para onde o senhor vai? Para Caetitano, no estado da Bahia. É uma viagem bem longa. Tem seus documentos? Sim. O senhor é o Valdigo Soriano? Exato. Faça o favor, pode seguir. Obrigado. Boa viagem. Obrigado. Amigo, por favor, leve esta carta e entregue aquela ingrata. E diga-me como estou. Com os olhos rasos d'água e o coração cheio de mágoa, estou morrendo de amor. Amigo, eu queria estar presente para ver o que ela sente quando alguém fala em meu nome. Amigo, eu não sei se ela me ama, eu só sei que ela maltrata o coração de um pobre homem. Amigo, se esta cartinha falasse para dizer aquela ingrata, como está meu coração. Amigo, eu não sei se ela me ama, eu só sei que ela me ama, eu só sei que ela me ama, eu só sei que ela me ama. Amigo, eu não sei se ela me ama, eu só sei que ela me ama, eu só sei que ela me ama. Amigo, eu não sei se ela me ama, eu só sei que ela me ama, eu só sei que ela me ama, eu só sei que ela me ama. Amigo, eu só sei que ela me ama, eu só sei que ela me ama. Verifico, eu só sei que ela me ama, eu só sei que ela me ama, eu só sei que ela me ama. Amigo, eu só sei que ela me ama. Amigo, eu só sei que ela me ama, eu só sei que ela me ama, eu só sei que ela me ama. Tem no peito, eu só sei que ela me ama, eu só sei que ela me ama, eu só sei que ela me ama. Amigo, eu só sei que ela me ama. Eu só sei que ela me ama.